Querido Pais e Graça a todos vocês, eu sou Rodrigo Alencar, da Alfabetização Bíblica Online e nessa aula de hoje eu quero trazer para vocês a história, um pouco da história do nosso país no século XVIII, quando nós éramos colônia de Portugal. E eu preciso muito da ajuda, conto com a ajuda aí dos nossos amigos estudantes, os universitários e também dos nossos amigos que são internautas, porque o foco meu, o meu alvo são pessoas que não sabem ler, não sabem escrever. Então, por isso, eu preciso tanto de vocês, amigos internautas, estudantes universitários, porque vocês é que podem me ajudar passando para essas pessoas. Então, se inscreva no meu canal, baixe meus vídeos e também trazem seus comentários. Nos ajude a alfabetizar essas pessoas. Então, nessa aula de hoje nós queremos falar sobre no século XVIII, quando aqui havia muita riqueza ainda, mas havia muito ouro, e quando os portugueses, nós éramos dependentes deles, né, de Portugal. Então, surgiu aqui a expressão, o quinto dos infernos. E hoje nós vamos saber, se você ainda não sabe, porque dessa expressão você vai aprender hoje. Então, acompanha, você pode dizer assim, mas eu não sei ler, não sei escrever, tá. Mas a história faz com que, puxa, você incentiva mais para que você venha sentir o desejo de aprender a ler e escrever para poder você ler as histórias do nosso país e até a sua própria história mesmo. Então, acompanha aí o meu vídeo. Fica aí. Acompanhe, não perca nada. Não sei se você já ouviu falar, se você não sabe, você vai aprender agora. Qual é o significado da expressão o quinto dos infernos? Você já ouviu falar da expressão? Aí você fala pra mim, eu tenho que saber disso? Não. É porque nós, um povo sabido, entendido, é mais difícil de ser enganado. Então, vamos saber o porquê, né, dessa expressão. Olha só. Eu quero voltar aqui ao século XVIII. Olha eu, voltando aqui ao século XVIII. Você sabia que no século XVIII houve um tempo que nós, o Brasil, era uma colônia de Portugal. Então, aqui tinha muito ouro. E, então, foi onde o povo trabalhava bastante, né, o brasileiro. E Portugal vinha, né, e levava todo o ouro. O que que acontece com o quinto dos infernos é o seguinte. Aqui eu tenho dez caixinhas de vedas rosca, aproveitando aqui, fazendo o meu comercial, né. Então, meu querido, aqui são dez caixinhas, né, de produto que nós adquiria com todo o sol, com todo o trabalho. E nós tínhamos que levar, entregar para Portugal, duas caixinhas dessas, que é o quinto, que é 20% de tudo aquilo que você colheu ou adquiriu, né, de todo o seu trabalho. Mas o qual é o interessante? O interessante é porque os outros países, por exemplo, os americanos, queriam comprar de nós esse produto com preço mais alto. Mas nós não poderiam vender, por quê? Porque nós tinha, nós era dependente de Portugal. Então, por isso, eles aproveitaram e colocaram um imposto abusivo sobre nós. que era tão grande que você trabalhava, trabalhava, você não conseguiria chegar ao ponto de pagar, não tinha valor nenhum, o ouro que você adquiria. Então, nisso, eles levavam todo esse ouro, né, para Portugal, em canoas, em barcos, né. Então, meu querido, aí surgiu, assim, porque as pessoas trabalhavam e, cansado ali, chegavam, aí eles separavam o quinto, né. Aí eles falavam assim, esse aqui, alguém procurava, e esse aqui, esse que está separado aqui. Não, esse é do quinto dos infernos. De tanta pessoa já estava exótica, de tanto trabalho forçado para poder mandar para um povo que não fazia nada, né. Só chegava aqui e levava o ouro. Então, esse aqui é do quinto dos infernos. Então, ficou aí essa expressão, né, se você não sabia, ou se você já sabia, a expressão é essa, né, que era 20% de tudo aquilo que nós adquirimos. E hoje não é diferente, né, nós vemos aí os nossos impostos. Mas não é isso que eu quero falar, eu estou falando aqui da expressão do quinto dos infernos. Então, meu querido, fica aí essa expressão, fica aqui o meu abraço e até o próximo vídeo aqui do século XVIII. E aí E aí E aí